Obrigado. 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 Então vamos lá de semana. Hoje vamos falar sobre o tema Van Gogh. Além disso, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque tem gente que assistiu no canal. E se inscreva no canal. 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 Comordial, can tese dea. Gracias por favor. Y renfor y gracias por no. não sei se não, não sei se não, não sei se não, e também quero agradecer com o sponsor de nós também, Yadom Black Inhaler, Yadom colorado de Peppermint Field, Yehn, Kemp, Lone, Jomuco, Me Eucliptax, e já se vai ao talão de novo, diz que não você vai ser labirante ainda, sobre isso, Ok, então, então, eu adorando meus irmãos, meu irmão Irou e Ajo, nos aqui, Olá, Olá, my name is Ajo, eu estou a conversar muito, e hoje ele vai escolher o bem-estar- Vanggoさん, eu vou começar mais o bem-estar- que é o que você gostou de fazer. Eu estou iniciando com o primeiro lugar, porque com a palavra no idiota em inglês, a palavra que diz que é Van Gogh. Há várias vezes, que acho que é porque é um pouco de um idiota de um idiota, ou um idiota de um idiota, ou um idiota de inglês. Então, você pode dizer que eu soubesse que você quer dizer, o que é? Vincent é bom. Sim, sim, sim. Você pode dizer que você pode dizer Van Gogh é muito fácil. Ok, eu quero dizer que é um erro que eu quero dizer. Que eu vou dizer que Van Gogh é um pouco, como o Thai. Porque em termos não são linguistas, quando eles usam muito mais... Não há mais nada. Sim, eu fui para o Dên Márc e tem uma chamada Haubeck. uma com quebra o quebra? ... ... ... ... ... ... Eu me perguntei que eu vou sair daqui também. Ok, então você pode fazer isso aqui. Vamos lá para o slide que você tem aqui. Ok, então eu vou fazer isso aqui. Então eu vou fazer isso aqui. porque sim o 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 É que eu vou falar de um pouco, eu vou falar sobre isso. Eu acho que eu vou te dizer duas palavras para o primeiro. Turbulence and Therapy. E aí É tipo tipo enterprise, é um espaço para ele, é um espaço para ele, é um espaço para ele. Gas High-Pily tem que não dá um trabalho para ele, ele não consegue ter um atendimento de experiência. Isso é um espaço para ele. Como eu acho que é o tipo branco, ele é o Hemantar Mnuchos, é o templo Background. Por favor,窪 aqui para o Reg�ador Saito, Se inscreva no canal. então o que a genteа para lá no nedenos ou não aquele coco Quick. Van Gogh Koppel Feuval, Aqueira Nong-Sao 22, Aqueira Realtor 58, 22. Tem escrito, Quá Mưu é um conjunto de lúquido, perpetuo, que é o caso, Então, euστεiramos, estou dizendo que quem... No rio é a todos. Meri Tê O. Na hora alguma coisa que eu vou explicar sobre isso, então eu vou plantear a gente huevos da qualy есть. κι�네 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem é o que é? O que é? Como é? É muito bom. Mas quem escreveu aqui? Porque Irving Stone colocava o site 100 anos O site of the Vancouver Então escreveu aqui como um Porque o site não está muito com o site NIS YAY Isso O site é muito bonito Sim, 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 sim. Sim. Ele tem um tempo que não tem feliz. Ele está mais feliz. Ele é um cara sério e de novo, e de novo, é um cara que pensando muito. Então, quando você tem um cara que pensa se pensar, em que não há problema. Meus que ele diz que cairá de 90% é muito mais cairá, se não diz quem iria. Então, ela é uma pessoa que tem que pensar nele, quando ele fica para o pai que é uma pessoa que é muito mais inserido, ele é um pai que é um pai que é um homem que é um homem, Era uma espécie de ser uma quebre a mulher seria de criticar, mas ela também teve narrar os campos de tiração. E quando eles fizeram até o crescimento, ele disse que ele fez um milagreiro, ela pode ter alguns exemplos que não queria ir, ou algo truque. E tem um conflige com o pai-padeira toda a tempo. Isso é um constiro de quando, Eu sou o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu filho, o meu pai, o meu pai e seu filho. eleira de vários alas e também e ele já era muito grande e ele falou que ele tinha dinheiro ele ainda estava até quando ele tinha dinheiro e ele já estava sendo um art dealer e ele estava com certeza ele falou que ele estava feliz esse é um pouco aqui é um pouco um pouco aqui é um pouco ele disse que ele também disse Outro que ocupa muito bem com Vincent Van Gogh é que ele está em sessão de verão de homenagem Que tem um carro de salão, e tem um pai, e tem um homem de homenagem de homenagem E tem um homem que está aliado Por que isso fez o fato de ele não lembrar o que ele não se lembra o que está acontecendo E se sente o seu estilo de casa Ele não é que ele não é um homem que está aliado Ele também é um homem que está aliado Mas ele tem um âmbito que existe ao menos que ele tem um plano de grandeiro. Ele está emprar a gente, mas ele tem um monte de loja, mas há todos que fazer, para o mundo que usa, para o bairro, para o qual é o que é. E aí uma coisa, ele é que ele seja um homem que está fazendo o cara que trabalha com isso. Ele também vai construir uma coisa de confiar, que ele tem um pouco de um código para ele. e o ideia sobre o que o que se envolveu de gente no mundo Pichet tem o que é extremo personadismo na parte Tem uns alguns dias que ele só quando ele vai lá e ele não vai fazer dinheiro em casa em trabalho em casa e no mundo faz parte da vida ou não tem um grande problema mas pela primeira vez que ele vai lá E aí Eles dizem que tem uma relação com Jesus porquê, como é um grande venho, é um grande peça de um aluno de um aluno de um professor e um grande aluno. Ele está em um grande aluno do Borenage, em um grande aluno. Ele é um grande aluno. Eu acho que a gente vai levar um pouco para que você tenha uma forma de tomar um pouco Você vai ter um pouco para fazer isso, deve ter mais de um pouco pra dormir, mas não está se sentindo ou não está aqui, deve ter um pouco para você, e não está aqui E aí? E aí? como é que é que não se arraba, não é muito bom. Você já está se arraindo? É isso aí, porque realmente, na forma de ser que quem foi para a sociedade, não tem que ser que não se arraba como essa. Mas ele não tem que se arraba como ele, ele não tem que ser o trabalho com o time de meurem, mas muito mais como o que disse, E o que ele dizia que ele faz o meu trabalho e o que ele faz o meu irmão. Ele tem um grande grande e muito grande e muito grande e muito grande. Não sei que ele vai falar ou não, eu não sei que ele vai falar ou não. Eu vou dizer um pouco antes de ir para o meu irmão, ele tem um grande grande grande. Quando ele gostou de uma pessoa que ele gostou de uma pessoa que é Ursula. Ele é um filho de jovens de casa que ele está em casa em Londres. E isso é um problema porque ele foi um problema, porque Ursula é como uma pessoa que já está em um homem. Em um artigo, Ivan Gogh também se tornou um homem. Ursula falou que eu tenho um homem que já está em um homem. Ela fez um homem que se tornou-se como uma pessoa que não se tornou um homem. Quando ele foi um homem que estava no homem, ele tinha um homem que estava no homem. Então, vamos para o pranquismo para fazer o pranquismo. É o que eu estou falando. Tem um código. Um código. Ele disse que ele colocou o arquiteto para usar no trabalho. E ele colocou o arquiteto para fazer o tipo de sobreviver o arquiteto na área. E aí E aí então o que a gente fez, que quemou aqui ficou like que era como se fosse, não нужно ser madeira depois da parte da parte, não não para ter nada a chance de ter idade para aplicar a sua abertura porque oi, oi, você tem que fazer cheia, você tem que voltar para oi, oi oi, sim. Então assim que ele é um estudo que ele tem um de estudo que não está fazendo o que ele fez, e não está fazendo o que ele fez e não está fazendo tudo. E quanto mais um ano, o ano que é 90, já que ele fez um ano, que ele foi um ano mais um ano, O que é isso? Sim. 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 880, que é o que está 85. 80, que é mais tarde, 80, que é o que é 27. Tanto é o que começou a fazer, que foi o que foi o Rio de Janeiro, ou o que foi o Rio de Janeiro, que foi o Rio de Janeiro. Então, o que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro. é um dos anos de década. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, de acordo com a mão, não tem nada de ver. E eu vou te mostrar. Como é que tem uma mulher, você tem uma mulher? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Então, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o mesmo que você falou sobre isso. E isso também dizia que ele não gostaria de ser um fã de Van Gogh, porque ele ainda não tem um problema. E quando ele dizia que ele vai ver o que ele vai ver o que ele vai ver o que ele vai ver. Ele fazia que ele se esqueça com o Kee ou o Kee. Sim, sim, sim. Sim, sim. E quando está aqui no time, a gente tem este tipo, como a gente já fazia do jeito, mas não fazia alguma coisa, mas não fazia que ela era para fazer. E tem filha e filha do mesmo, e tem filha, tem filha do mesmo, tem filha, filha, e tem filha do mesmo, Primeiro que está aqui com o Sieng por um ano E tem um comentário que é um comentário que é um comentário E não esqueça de lembrar que não tem nada Teo não é muito feliz, porque Teo não tem dinheiro R$150,00 E tem um comentário que tem um comentário E tem um comentário que tem o Sieng O que é um comentário que é um comentário Então ele não sabe se sentir, se sentir, ajudar ou como ele E ainda trabalha com o trabalho em casa E aí ele está ficando com o que ele está com o cifilis Está aí ele está com o cifilis E aí ele está com o cifilis Então ele está com o cifilis E aí ele está com o cifilis E aí e aí que não sei Mas que você não está falo mas o Vincent e o Nhe tính mais antes Você se vê o Mács? Cabe o que ele escreveu? Cabe o que ele escreveu em C.O. Ele escreveu sobre o Sopeni Ele escreveu que O que é o que nós precisamos fazer é o amor, e isso é o que ele nunca conseguiu chegar ao longo da vida. Foi o que ele não conseguiu chegar ao longo dos dias. Não é o primeiro dia que eu soube com a amor e ameaça do amor e ameaça do amor. O que eu soube o amor e ameaça do amor e ameaça do amor e ameaça do amor de todos eles. Em relação a amor e ameaça do 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 amor. Em relação ao longo da vida, ele não tem que não se agradecer a alguém. Em relação ao longo dos anos, ele não tem que se lembrar que o mundo vai se sentir mais quando chegar no dia. E não tem que ficar em um mundo mais. Quando ele tem um um mundo em um corpo, ele está em um grandeza. Isto é uma coisa que se ameaçou, seia de um pouco mais que uma palavra grande, ou seja, que ver a luz de um somente no torno de um verado para que se acabe. É uma coisa que se acabe o seu conhecimento com a sua própria vida, que você pode perceber. Sim, e eu vou te dar um vídeo que eu vou fazer. Obrigado. Então não conheço o somente, no trabalho com o conhecimento, no trabalho com o conhecimento, no trabalho com o conhecimento, o que eu disse? Eu estou falando de um vídeo tudo bem, que é que na língua que eu falo, ele dizia que tem que ser usado com o sopene, seia em seguida, seia em seguida, Cristine é um nome que seja o nome que você tem que seia em seguida, então ele dizia que ele dizia Ele tentou ir para onde, e a pessoa se observa que ele não percebeu que ele precisa ver se algo. Mas, na parte, o que é que é que ele fez a Cristina, ou a Seixing, ser a fai que ele te traz. Por isso, Van Gogh, se torna a desculpa a sobre o seu amor e o seu amor, Então, a gente vai ver se você quiser fazer uma vida de uma forma como se diga para você. E depois, o senhor vai ver se você quiser fazer a sua vida. Olha só. Vamos ver um quadrado. Para ver o quadrado. Tem uma visão de quadrado. Estão aqui. Do você sentir que foi um quadrado que não se esqueçam? Não, não é. É um quadrado. Provação é que foi uma imagem. E aí 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 ou Array, na França, que é que está lá dentro, é muito grande. E ele tem que fazer que Van Gogh vermelho e vermelho e sentir-se muito mas tem um momento que eu acho é um filme que muitas pessoas podem ver, que é um filme que tem um filme e um filme e um filme no filme coisa que fui at Cult fora. Então ele primeiro foi virим fui para tires , ate uma ilíder de apóstol, ao vejo de 마련 ele piace de álmod, ele foi jogada no�so quando ele foi em Gaga foi na luna mas de lápis oxigados ele ego eco não imagina é a mantra foi o resto 2-2 dias Mas isso foi muito boa E aí E aí E aí E aí Roofa Uma Gêner Olha Olha Tone 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 Pela o pai do dia. Isso é que impressionists não são. Impressionists possم o quebrar harmonizar o quebra a gente tem. Então, ela é se transforma com asia. Porque asia não se necessita sobre perspectiva. Mãe tem perspectiva, verdade. mas não sepanhe a não. Eu aprendi sobre como o que você gosta de ver. Eu vou te cargar um pouco aqui. De acordo com o caso, ele disse que o tamanho que ele começa a começar. Ele é o que é o tamanho do 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 tamanho. Obrigado. são os espessões, dois outros e-cubles que ali não Egg 0g São escrevemos que pode usar tinhueira o campo Por isso, form-se-se-se-se-se-se-se. Mas, quando você está usando o banco, você usa 4 fio de tronco, e você usa o que é um grande, então você usa o que é um grande. Sim, eu vou te dar um pouco de um pouco. Quando você fala sobre o texto de texto de texto, quando você vê o texto de texto, você vê o texto de texto de texto, o texto que você vê no seu texto, não é um texto de texto que você escreveu, mas você não tem o texto de texto, E não conseguiu vender ou não conseguiu vender ou não conseguiu vender Ele gostou e gostou e gostou muito do que ainda não conseguiu vender E ainda não conseguiu vender o trabalho E uma coisa que muitas pessoas vão ver que ele usou o trabalho para fazer o trabalho E fazer o trabalho mais feliz com a vida Sim Sim, sim. Então, como os fratóis dos pão, a tronça está em torno do mercado. Ele gosta muito. Então, a gente pode ser de fato. Mas já é o que eu acredito. E o que foi, a sua vida é franco-fato. Isso é uma coisa que se engano é muito mais... A impressionist também, no início. Aqui, se encontrar o menos ontem, tem a ter que ter de volta. Tem que ter ter land... tem o link aqui é o link aqui fosse porque es locations aqui no mais exemplo os então quando você já fazращçamos que Watson pesquinha muito de ser越as guia educa chamusa de aguardia dang Asivo de aguardia A educa Essa sens isso é uma coisa que é a plan, que é uma coisa que não é como quem? Mas o que que o que você tem aqui? Pintui, você falhar. Porque quando você está chegando Van Gogh, é uma coisa que você está chegando a ver o que foi bem, e você vê que ele é uma pessoa que está sendo feita para ele. Mas você vê que foi uma coisa que está sendo feita para você. Mas você não pode ver essa área? Não é uma pessoa que está sendo feita essa área, não tem uma coisa que não tem. Mas o que você pode achar isso é possível, mas você pode achar isso, ou você pode achar que você pode achar isso, por que você pode achar isso de forma como se transforme. Olha o que você vê? Teem opposite, a ser que se transforme em qualquer forma, e não sei, mas não sei. Todo o que você tem que achar, não sei, não sei. Osteriskai, você tem que achar isso. O que eu , o que você quer dizer que o gana é o gana é a dar uma forma de estar antes de sair ? É assim que eu vou chegar a uma vez mais imitando. Sim, sim. Certo, é muito bom. É muito bom. Olha, se você quer ver o gana, você acha que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer? A Gana. É, assim que a gana. Eu acho que a gana está dentro da queda, sabe? Porque o gana é a gana. elevação queim, elevação queim, elevação queim. E elevação queim. Elevação queimando o queimando, elevação queimando, a gente vai dar um pouco de 40, 60, mas isso é muito bom. Elevação queimando, queimando o queimando, elevação para queimando o queimando, tem um jeito de ser, O que tem que vermelho de silhuette de gente, de gente. Olha só o atitude de luz, então, está mais uma coisa. Vou fazer um problema com o sede, que me fizeram muito sobre isso. O sede que eu uso, tem que realmente. Mas eu acho que... Ele pode afinar. Sim. O que eu vi, quando eu vi, tem que me achar que vem. Eu acho que isso é muito legal que usar uma prática como esse tipo de vídeo Porque se você pode ver a imagem do que faz o vídeo que faz o vídeo me parece que vem ao longo E o que começa a começar a ser o vídeo que está fazendo no arroz e usar o vídeo Vamos ver o vídeo Sunflower Quem não conhece isso não pode saber Todos os outros outros conhecem Mas não é? Então, a gente tem que ver com o clipe, a gente tem que ver com o clipe, a gente tem que ver com o clipe, mas não conhece o clipe, mas não conhece o clipe. Mas o clipe é o clipe que se torna o clipe. Mas o clipe tem que ver com o clipe de Dutch Flower Painting. Tem que ver com o clipe de 200 anos antes, nos comentários, nos comentários, temos que ver com o clipe de marcam. Temos uma familia que será um clipe de marcam. Nós a gente tem uma florida, um clipe de marimben, e a florida, Mas vamos fazer uma coisa química aqui. Em alguma coisa que o solou eleira. Tem uma coisa que você acha que não pode ter sido. E assim ela tem uma coisa que tem uma coisa que tem um espaço. Mas o solamente há um espaço para ninguém. Ele está aqui com um espaço para investir. E a gente tem essa coisa que você acha que você acha que tem um espaço para mudar. E a gente pode ter falado a pouco. Seu mais um pouco. Isso é muito bom. Sim, sim. É muito bom. Em português, em português, em português, em português, em português, mas em português, no lugar. Mas, se você ver com a português, o português, Assim como o like, Oco é uma pergunta certa, ela é uma olhada que faz parteiro da E aí o Kantawar pode usar o vídeo para fazer o gim Dut lamas. Mas isso facilita ter também. Mas segundo lugar, fácil agora. Pão a gente tem o vídeo, Tão o meio, Depois que Deus tem o vídeo. Então, depois, Vamos se falar sobre o painter, ele respondeu que com ele usou os linhas do mundo. Mas nos lembramos, eu não fazendo o mundo que tem o mundo. Eu acho que eu não tenho nada. É verdade? Não há. Ah, eu tenho o Rocko. Ok. Bom, é o Soundland. Mas o Rocko não há nada. Não há nada. Porque é isso que eu estou falando com a painter, que ele diz que eu estou falando que ele é um esforço. Não consegue. Ele não consegue. Então, a Manage tem a ser um esforço. o que eles gostam de ser. O que era o que era. Eu gosto muito que você estava me arrependo com a dica de marca 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 de marca. O que é o que era? Uma vez mais um pouco, eu digo que o Van Gogh está dizendo que a dica de marca de marca de marca para fazer uma área de marca de marca de marca. Como você disse que a dica de marca de marca de marca de marca. e ele se agradeceu muito com doutor Tutor-Tor. Onde dejo que a gente lhe revelou o que é a verdadeir. E ele sabe que é um momento nesse trabalho. Ele é um frangico que os agradam em um lugar. Por isso torta Tutor não conseguido ser apenas uma forma de doutor de mim. Mas torta Tutor é um 아니o de água. porque é que ele está em torno. Então, como ele está em torno, ele está em torno. E quando ele está chegando, ele vai atrás e escreveu o que ele está em torno. Ou o que ele está em torno. Para não deixar ele se torno. Então, eu acho que há alguma coisa que me lembrou com o que ele está em torno. É bom! Ele é apenas um pouco mais em torno. É fácil, ele tem pra cima. Ele se transformou a secar e a panha. É fácil. Ele está isso, mas assim. Ele está fobando. E eu estou aqui. Então, eu estou a fazer mais importante. Enquímulo daデavam quando ele está tudo bem. Você nasceu de forma lenta que você tem todos os ataques? Sim, eu siento. Sim, 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 sim. O que foi o que começou a nascer? Então, eu acho que a gente tem um bom trabalho, né? eildure por 10 mil eart, você vai começar a ter mais tenta, enfim... Outro... A Maria... Tem 2 bairros que a personas estão lá, ou... elas estão aqui procurando a bite-cancar, e a Vanco está aqui, ou algo que você não está ficando bem, esse é diferente, isso muda uma coisa era importante, algumas coisas a gente que estão fazendo. E aí... a gente está vendo, Então, eu vou ver que o perspectivo foi a primeira vez que eu vou ver. E aí, eu não tenho a ser mais importante para o perspectivo, ideia de que é o 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 que é. Então, ele está muito bem comigo, quer dizer, que é aquilo que é o motivo, quer dizer, quer dizer, quer dizer, ele vai fazer um monte de coisa. Então, ele não quer dizer que ele está na parte do livro do livro. Ele está em Londons, não é? Sim, ele está muito forte, porque ele está no arraigado desde o início. Ele está em casa de 2 anos 3 anos, ele está em casa de 2 anos, em termos de lembrado que precis perguntou o nome é de novo O menor é de novo O menor é de novo isso é um raio é um raio o maior é de novo Mas é verdadeiro que ele não se sabe se o que ele está no rio, mas ele está no rio. Se você diz que ele está no rio, ele não se sabe se o que ele está no rio. Porque ele não se sabe no rio. Ele está no rio, ele está no rio. Porque ver que Van Gogh, todos os outros, os outros, os pintores... estão vendo forma de voisiende, no mundo está chegando. Vai ver com o duro cada um, o chêng tem, com o pão ali dentro. Então esse é um lugar que vai fazer mostrar assim, quando ele está aqui, eles estão sendo construídaado a cidade, mas esteja ainda não pode passar porquê. e tem um boite e tem um boite e tem um boite e também um boite. Sim, o Gow Gang sem afirmar que eles estão sendo dominantes. A gente já começou a ver com os boite. E o Gow Gang ainda conhecia como ele. O Gow Gang já conseguiu a fazer o que ele e não conseguiu. A gente fez um boite e. O Gow Gang já percebeu o Gow Gang? Era uma pessoa de nascimento. Isso é o Gow Gang que atrôs Gow Gang, ... ... ... ... ... ... Sim, sim, sim. o que é que é o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Em termos de dizer que Van Gogh ele ainda tem um um pensamento de que ele é um um pouco de que ele se acreditava que ele tem um que ele tem um um pouco de que ele é um um lugar que ele é um lugar para ver o que ele está em um lugar Então, o que estávamos a fazer, o que estávamos aqui no mundo, a gente tem um grande orgulho, a gente tem um grande orgulho que está em mente dele, e ainda tem um campo que está em conhecido na história. Sim, mas ele é um grande que está no mundo. Hã. O que é o que é o que é o que é o que é? Nấm-Dein, cê é o Nấm-Dein, que é o Nấm-Dein que é o Nấm-Dein que está na parte de dentro do lado de cima, é que o Nấm-Dein que é o Nấm-Dein que está em pequeno e não é e a parte de cima e porque para fazer o Nấm-Dein que se ter um harmonizado para escutar. Então, se torne o Nấm-Dein que está no mistura, o Nấm-Dein é muito bonito, mas tem uma perspectiva de veridade, mas é um grande, o Nấm-Dein que está fazendo o Nấm-Dein que está trazendo o Nấm-Dein que está no mistura. contraste que não se escrava no brilho e agora como se lhe chegou adicione que sim e aí o que se escrava no arreluia e aí o que se escrava no arreluia se esforçou muito se escrava no arreluia se escrava ovo eu acho que eu gosto de usar a fia de lhe ligue porque não é super que sim, mas a fia de lhe ligue em torno a escrava no arreluia e aqui tem uma luz e também pode sermos. Então, é muito forte. Olha... Olha... Vamos lá. Porque o vídeo está bem bonito. Não quer dizer que não quer dizer. O vídeo que você achou o vídeo que você achou. O vídeo que você achou. E o vídeo que achou. O vídeo que achou o vídeo que achou. E aí 8,000 bães não é longo. Se eu conseguiria ficar para fazer o tempo, eu ia ficar com 25,000, algo bem, bom começo. Dessaito, que tem que ser tempo só e um tempo depois que estamos jogando vida dele. Eu espero que estes gostos de lerdo. Tá vendo vendo, a gente não sabe como normal. Mas incluir a gente também. e eu vou deixar o exemplo E3 Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Ele é Eu soube Ele é Ele é Eu soube E quando ele está em torno de seu trabalho, ele está em torno de seu trabalho. E ele pode ser um trabalho em torno de seu trabalho. Sim. Esse é o que você gosta do que eu gosto. Esse é o que eu gosto. Eu só quero ver o que você não sabe se é o que é o lavander ou não. né Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí por que não servem nikreto? Ah, eu sou Northean Covina 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 Covina. E eu acho que se dá um tipo de coragem de 25 kg e 75 kg. Não esqueça que o harmonizing vai acontecer na pura de lavender, que como se está no entrando. Se vira de knewidão com o bairro, é o movimento contra o movimento de coragem. Então isso é muito importante! da o sinal criação da vida de quem não vê em desenho Oh, tudo bem Eu percebi tanto, tempo que tem que ver se você ter uma mulher ter uma individual de quem se eu vejo com essa última imagem que eu não sei, eu acho que depois eu 알아 tenho um estudo com quem falei Ela disse que houve que ele te conhece mas ela tem uma ideia, o pessoal que isso mesmo é, eu falo em um milagre em uma imagem da vida uma imagem que ele sabe Essa é a parte de pradist. Pradist é que é uma das crianças que são bíblicas. E a laboratório. Mas o que está na cima é a parte do corpo. E ele é uma espécie de descanso. Não sei se você gostou. Pessoas dizem-se. Porque o caso disso este jeito não é um bem... Você não sabia como você se để performing. E aí Eu acho que é uma história que eu digo que ele tem um um pouco de impacto muito a biga que o mundo do lado, em ajudei está com um grande uso de ordem como o fogão pra ver como a Deus do lado. Ele não tem uma diferença pra que ele tenha um pouco da verdadeira quando o coração com o fai, seu próprio gráfico, seu próprio mundo então até mais canso que o mundo não está encontrando que é o Cibrex? Sim. mas não há mais nada. Beard 1 e 2 e mais nada. E aí, a gente tem que usar o sítio-nong-tham, e também tem que não é possível. A gente tem que usar o sítio-nong-tham, e tem que usar o sítio-nong-tham, e tem que usar o sítio-nong-tham. E aí, oi oi que tem? Você pode usar o sítio-nong-tham e? E aí, oi que oi que oi a OA, é? Fui? ou mesmo assim, que você pode falar sobre o que você gosta de fazer. e isso é o que eu acho que a gente vai falar sobre o Monet. Então, a gente vai usar as cores que a gente não tem feito. Sim, esse filme não é muito lindo. Porque eu estou falando sobre o vídeo-seis quando eu já estou falando de um vídeo, porque você está falando que você está falando de uma obra de café em baixa, em uma obra de fai em ránais. E até a próxima vez que eu falo sobre a fã xam. em quando ele se perguntou que o tempo foi feita para troca pra verificar uma vez que antes de carregar e aquela final vida, que é mais uma vez para o tempo durante ele rio. Isso é apenas para falar sobre a vítas de pessoas em casa também. Veja que você disse pra ver, Ok, porque a gente tem que seguir e seguir por isso. Então, lege que é porque o que se quer falar na bocal, o queijo do resolução do seu dia Say, o queijo estranho do seu dia Se lhe tem se a nós, ele não se a ele não se não volta. O queijo no dia, ele foi um dia e ele foi um dia para assinar o seu dia E ele foi um dia. E ele foi um dia.. Que é um alimento de quimbra, de ovolemento. E aí ainda não me dá um trabalho para fazer um trabalho para ser espetáculos. Então, a gente tem o mesmo, a gente tem o mesmo queixo de gordo, e tem o mesmo queixo da frente. A gente tem o mesmo que o mesmo queixo de gordo. Eu vou te dar um momento de Go Gang. Ele disse que Go Gang é que ele está preparado para o carro. E quando ele vai para Van Gogh, ele vai para o carro. Ele vai voltar para Van Gogh, ele vai ter o carro no carro. Mas ele não se sentiu, ele vai para o carro. O carro não sabe que Van Gogh vai ficar com o carro. Ele vai fazer o carro ou ele vai fazer o carro. Mas o final, Van Gogh vai para o carro. Ele vai pegar o carro. O carro que se arra emõe, ele vai fazer o carro. E o final, Van Gogh vai para o carro, e um cara um dia vai pegar o carro. Ele vai ver o carro. E o final, ele 아니면 me paga para o carro. Ele vai levar para o carro. Ele vai dar um problema para o carro. Gogo Gang é uma pessoa que se torna o Vangô. Isso é um episódio. Esse é um episódio que se torna o Vangô. E outra coisa, ele não se torna o Vangô. Ele não se torna 1, ele não se torna. 2, ele não se torna. Ele não se torna o Vangô. Ele também ventando na frente. Quando você vai continuar com o Vangô. Ele está sendo o Vangô que não é possível fazer a fase de grandeza do Vangô. Isto eu vou fazer a fase de grandeza? Ele já está fazendo a fase de grandeza. É 3. Ele não conseguiu fazer a fase de grandeza. Ele não troisième. Ele não conseguiu fazer o Vangô. Isto que é a fase de grandeza. que nós nos vamos em entender átrasse todo, dizer que é uma coisa que nós nos vemos da cor da cor do que ela se vencer da cor da cor da cor. O que é que é isso? Olha! Olha, olá, muito mais, muito mais. Sim, no chão, olá, olá, olha, olá, olá, olá 3 lúditos. Agora, ver, é que é harmonização, de cada sede, tem tudo isso? Olha só, é o que é isso, gente. O que é isso? Tem o que é chão? Sim. Sim. Então é o que eu digo, é de espantar-se, agora é a gente que tem aqui. É uma coisa que está bem, é um pouco de terreno de postura que é a gente que tem aqui. Sim, sim. É um pouco mais claro, Ahá, eu acho que eu estou aqui no caso de ver que eu usei o fio que trabalha turbulência. Ele tem um MMhqt e não funcionava antes. Não tem certeza que é o que é a bom sofisticado que eu estou, mas eu estou lá pensando que eu acho que não. O que é que é o que é fixo? É que o que é o que é que é uma falha. Porque é uma falha de design, é como um hinting. Tem que ter fixo. Porque é que é um dos anos, não é? Então tem que ir para o que é o que é. E eu não consigo pensar em mim. E eu não consigo pensar na área da África do Japão. Então é o que é o que é o que é o que é de terbalha. Então podemos terá o que é que é o que é o que é. Então podemos terá o que é que é de terbalha. Devemos terá mais de que isso. Você não tem nada? O que é? Essa aqui é meio que é meio que é o que é. Sim, 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 sim. Ele mantém o contraste, que é o contraste, que é o contraste, que é o contraste, que é o contraste. Você percebe que o blu e o orange é muito grande. Isso é o que eu gosto muito bem. E essa é o Perspective. Perspective é o Perspective. Não é flat. Mas, quando você vai lá, você não sabe o que é 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 o que é. Sim, sim, sim. ele tem muito mais grande, por isso o que o senhor fez, foi como se conseguiu fazer a gente com a gente, e depois de olhar para o olhar, quando tem uma visão e uma luz, para ver o que está a gente. E o que está a gente que está a gente no pôr no pôr. Então, os amigos que estão lá no pôr. Ou estão lá no pôr. Ele disse que o senhor falou assim, como quando ele está a gente que está a gente que está a gente que está a gente. Ele não é quem está a gente que está a gente que está a gente. é uma pessoa que quer dizer que quer dizer que eles são seus amigos e quer dizer que eles estão voltando são seus amigos. Então é só uma coisa que você acha que é muito importante. o que é o fato do que o fato de ser o fato das literatura de Marri, o mundo que quer dizer que você tem uma coisa que é um grande grande. isso é muito importante porque ele é um grande homem que não se vê mais pra isso ele não se vê mais pra isso esse é o clima aqui é o clima que é o clima que ele está que ele está no clima 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 que ele precisa de um clima E aí Essa é a primeira imagem, oho, é a masterpiece de Iris. Luz da em Londons. Nós vamos lá no livro, aqui no New York. É uma lua que eu vou ver antes que ele se espalhe o que ele se chama Turbulence. Essa lua que ele se chama de... Ele diz que ele se vê que ele se sentiu para uma vez mais. Ele se vê que ele se veja mais grande. Isso ele consegue fazer uma clície de novo, ele consegue ir para a frente. Ele vai ter uma clície de novo. Ele não precisa ser uma clície de novo, mas o mais é o mesmo. Mas a mais ele fica para o mesmo. Para ser uma clície de novo. Ele vai ver que este é um que ele está a olhar para eles. E aí 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 é é E o que é que é o que é o que é o que é? E aí assim ... é uma ideia de frase, que você resolve que esteja em prunda, que você pode tomar um projeto ansioso para você fazer o mundo. ... 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 Tem um um que me lembro que a Vancouver é que está no finalizar o que está no finalizar o que está no finalizar. A parte que está no finalizar é o que é o que está falando. É que tem um grande valor. Por isso, ele é um que está nos ensinando o seu comportamento de um dos anos. E um que me lembro muito mais é o que é o que está no finalizar e o que está no finalizar. E tem uma pessoa que é uma pessoa que vai para não, que vai para o BANGO e AYAM que vai para o BANGO e ATIF, porque ele gosta que o BANGO e ATIF muito, quando está em torno de um lugar, mas quando está em torno de um lugar, então, eu quero que o BANGO e ATIF está em torno de um lugar, então, você pode ter que se torne seu lugar em torno, que ele está em torno de um lugar, não é bom eu vejo que vem na infre paresion somewhere já indica gente qual é a great wave patterns dá a ver pra delimidade pani no fit lens red Você tem que estar aqui dentro e fazer isso mesmo. Você tem que estar aqui mesmo. Agora estamos 8h25h e vamos fazer isso mesmo. Você tem que ter 2 minutos? Você tem que ter 2 minutos? Eu acho que você pode ter 2 minutos depois de ter 2 minutos. Você pode ter 2 minutos depois de ter 2 minutos depois de ter 2 minutos. Cá. 2 semanas depois de pegar uma odd USE, também menos ou que o que o jeito? Ou, ainda onder mais? E aí? Por que estava esperando, então chega a immigrant dele mais sinal, portada. Para comessar o seu soprattutto junto com a todos. Então, a irmã sobre isso é importante? a gente vai fazer uma coisa assim Existe, se você quiser se você quiser Se você quiser se torna um vídeo Esses aqui, eu acho que é um vídeo que está nesse vídeo Então eu acho que você pode perguntar para mim se você está assistindo Se você está assistindo Se você está assistindo a primeira hora de ver o vídeo É uma hora de ver o vídeo Se você quiser ouvir o vídeo Se você quiser ouvir o vídeo Se você quiser ouvir o vídeo Então, a gente vai ter um momento assim. Vamos continuar com o vídeo para o vídeo novo, com o vídeo novo. E aí, eu tô gostando, o vídeo novo. Ok. Vou ver a seiga na parte de novo. Seiga na parte de novo. Deixeira você tem que fazer o vídeo novo. Sim, sim. Ok, então vamos para eu deixar em cima de vídeo. Vamos para eu deixar aqui. Não, não é, mas não é porque é isso. Vou deixar aqui para eu deixar aqui. Se quiser deixar aqui pra eu deixar aqui. Ok, então vamos lá para eu deixar aqui. Ok, então vamos para vocês terem tido. Então vamos progresso para 20 minutos. E 40 minutos, 45 minutos. idos 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 um um e o que está mais perto, e o que está mais perto, e o que está mais perto, o que está mais perto, e o que está mais perto. E o que está aqui é uma lua que está se tornando a Dora, ou seja, quem está na Coups, Sim, sim. E muitas pessoas podem estar em torno ao longo da vida, 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 mas não é coisa física, mas é coisa de pensar em torno ao longo da vida. Tem alguma coisa? Isso é muito bom. Ele diz que o texto foi sobre o texto de Gustave Doré, e aí tem uma pessoa de cada um, que ele diz que ele tem traz muitos outros, como o Gogue, Rembrandt, Dela Crua e Domier, eu não sei o que ele, então ele tem uma coisa para falar. Então, pique para o outro. Aqui é um idiota, se você é um idiota, não se você não está aqui, ele é um dia inteiro, ele é um dia de videotaque, Eu acho que eu acho que é muito bom. Ele está dentro da parte da parte da parte do projeto. Murph, então isso é a empresa que dá o projeto prair para fazer o projeto de projeto por parte, ele é um projeto experimental que faz um projeto que conseguimos fazer o projeto de projeto. Então, é o projeto que está usando no projeto. Esse é o resultado sobre o mesmo que ele estava fazendo, estamos tendrindo a 200,000 anos de tempo que ele estava comendo suavemente. Tudo fazer isso porque está na parte dos intensos de contrasting. Essa é a 제품 de excel. A técnica muito bem. Além disso, o que você costouھی変 ninguém tem a Look onde está, é a frase que traz傷他 as características de uma arte de melhora de melhora de melhora de melhora. Então quando está a melhora de melhora melhora de melhora de melhora, a parte de um minuto de um minuto e outro que não se sinal é que dizem que há muitos artigos que estão assistindo eles vão ser um estacionamento ou um estacionamento de um pouco e eu estou sendo um personagem de um filme de arte como um filme de jim e jim e jim aqui está uma mão de um grande porque o mundo é muito grande e o mundo é um pouco e o mundo é um pouco e o mundo é um fato que eles estão assistindo um filme de arte sim Maree tem uma coisa que se ne vem para mim. A lheirão é um bom para o conhecimento. Blue é um bom para o conhecimento. Ok. O que é o técnica? Porque no princípio, pra mim, usa muita gente, usa muita raiz, não vai ser uma marca. Esta é a técnica que vai ter mais. ... ... ... ... ... ... ... que é um fruto, né. É um fruto. Que não é certo. Não é um fruto, não é um fruto. Tem um fruto de um fruto. Que eles estão passando a partir da sua foto. Isso é um fruto. A perspectiva é um fruto, um fruto. se p . Se p ? Se p. Se p. P. Que p. Pefatño foi ache halida falsaatamente, mas enfim. Vai ser bem fácil. E não é mais fácil. Ok. Bem o resultado foi a final. Tchau, tchau. E aí, como você disse, Van Gogh tem um problema, ele tem um problema, ele tem um pouco de seio. E tem um pouco de aromão, e tem um pouco de tempo de tempo. E tem um tempo de tempo de 75% de tempo, ele dizia que ele não tem um pouco de tempo, porque não tem um problema de verão, não tem um problema de verão. Ele dizia que ele está em um pouco de tempo no séries, com o de estrake ini, os vieram lá. Talvez tipo que eu falo antes que eu falo depois que eu falo antes que eu falo, essa pessoa ainda está tomando, a partir de national de estraer em 2020, quando eu falo antes que eu falo antes que eu falo antes de eles, ela só falta lutando para o texto e o mesmo meio à fim, mas também foi um vídeo de clássico da marcação, uma coisa para me ver com o mundo franco, que é o meu lugar é checo, Então ele meia que alguém disse, mas olha o mais bli que eu... Ele diz que ele diz que ele é que ele é para fazer. Então ele tem a ser luação de cantor. Uma linha de cantor em 2010. Mas a gente tem tudo na época, porque você percebeu que tudo está os milhares, mas a gente tem mais um milhares de 150 milhares de US. Láne U.S. é 4,000, 5,000 lb. Láne U.S. é 4,000, 5,000 lb. Eu falo que o Gage é muito gostoso que o Van Gogh falou que ele fez com ele. Por isso, por que não é isso? Você tem o background? É o técnico que ele usou, que ele falou que ele fez o que ele fez. Ele fez o que ele fez. Seis selfie! Sechen pra! Foi o nosso video. Este conteúdo conhecemos, que eu eleia isso Standout, aí começamos a ver que se o próprio, mudou para, com esseался para aplicar a nada, eu acho que eu.. você escrevia cães que está presente, ele pode ser muito assim, já estava lido de trabalho, mas seria no papel.. o nessuno só tinha sido menos paalo de grupo. E aí en這一 sc zacharmente... o their pesquisito.. ou não, em Teresa diz as voros, Eita é o que você não saiu. E aí 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 Eu acho que não conseguiu falar isso. Eu não consegui falar o mundo. Você só vai falar que você disse que eu saia muito mais. Você não conseguiu fazer trabalho. Seu um vídeo, eu sou um vídeo que quer ver. Isso é um vídeo que eu gosto de escutando com a fita. Eu fico assim, que você é um vídeo que tem um vídeo que é muito lindo. their Acordo com eleou eu queria Keirce eleou que o fã sempre estраbe Em Também eleoukä e é queimado O queimado com eleou queimado plants verbalmente Osätze detectam o fã suspussen Morning ou mesmo que cresça mais um nóis beijão a próxima mas não é é Oh, Snow Clover. Snow Clover. Sim. Sim. E não me lembro, tem uma olhada de um atidão. Sim. Sim. ... e ainda mais. E não me lembro, A liga lá em uma imagem de quem? Tem? HANI BARTHO 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A experiência do que eu acho que é um pouco, mas um pouco a pouco de um pouco de um pouco, mas um pouco para poder se você não vai estar aqui no meu amigo. Você tem um pouco de um pouco, mas um pouco de um pouco para mim você não vai estar aqui, mas um pouco para você não vai estar aqui no meu amigo. assim dito que você já pode ver... Porque realmente como eu disse foi a form-form, esse tipo de coisa que eles sabe que ainda tem aqui, com a gente só quer ver com o rosto efeito. Então, como você disse, se você não sabe o que você tem que fizer leak da conta, ou não há uma forma de verificar com Oです, a gente ainda não tem o preço da conta, mas eu digo que tem uma forma de verificar, mas porque, você talvez veja o que os pag-se, já tem a verdadeira, Pequeu que a gente tem um pouco de um trabalho em um pouco, são mais importantes. Por isso quando eu estou aqui, ele não tem um skill sete para que elemane o trabalho. Mas ele não usar uma forma que não se entendam. Para que você tenha que pensar ou uma coisa melhor que talvez seja muitogre. Porque falei que ele acha queاع um pouco nisso. E aí então eu gosto deheheheu outras pessoas geralmente eu gosto muito de siar e talvez você encontra problemas расconseuse isso mas de rygama eu lembro que é assim fica parecido para res sendo porque com o estrofo e rila há o мо prefers sugar знаю qual hemp habitual health mas também pode levar E aí, a gente pode fazer um grande tipo de peça, que é um grande tipo de peça. Não tem alguém que não tem alguém que não há. É tipo que é um grande tipo de peça. Ombrogueb é um grande tipo de peça. Ombrogueb é um grande tipo de peça, o mesmo que não há mais um grande tipo de peça. Tem várias imagens que não se oferecem primeiro. Sim. Então aqui tem que comprar, para fazer o tipo de aqui de aqui, para usar o tipo de aqui, como um tipo de aqui, como um tipo de aqui, um tipo de aqui, a gente consegue fazer isso. Então vamos lá. Isso nos dá um pouco. Para ver o que ele pode falar, como ele pode falar, como o que você diz. Sim. Sim. Então, antes de dar o livro. Então, vamos ver que ele tem o freedom que a gente tem de 10 aulas, em torno ao final, até ombro da Ombro, mais na Ombro da Ombro, é o que é a melhor da Ombro da Ombro da Ombro, pra gente só que vamos ver... se tem a ver, se tem a ver... ou seja, se tem a ver... é muito louco, Muito obrigado, muito obrigado. O que é isso? Ede'法º д御 acústia na criação da 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 criação, e como se dizia que o bairro que ele é um dos anos de quarenta muita coisa, Quando ele manda do criação da criação, ele dizia que ele tem uma idéia de uma coisa de um visto legal. Antes de ele, Olha só. Ele é um sábio que truman frio e acho que truman você troca, não é, não é. Não... Então, você quer ver que não existe o cara de um. Esses assim. Você quer ver no se isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, é isso. Sim, é isso. O que é isso? Não sei. Porque, no internet, tem várias tonas. E aí, eu acho que o que é isso? O que é isso? Ele é um tipo de atraso em que é um tipo de atraso Ele é um tipo de atraso. Para unterwegsicking ou de pesquema. Até a 야 hilarious. É um tipo de sean person olắmado e eles dizemCorrette Quem sabe que é que elas tem uma calma. Olha quando quem escreveu guiding keywords á Cuba, frequentotree na parteIKontâ, notIf Unfortunately, Harem erste voz que se limitou aертвemia e depois podreira schnell t gently Bom dia. E aí Não sei se fosse lá, não sei se que o que vai acontecer. A partir de trás e não sei se que o que vai acontecer. E-gá tem o que me deu e certo, porque quando ela chegou a chegar a ver o o fio. E alguém diz que é um fio que também é um fio que o que foi um fio que foi um fio que foi. Alguém, ele diz que era um fio que foi um fio que foi um fio que foi um fio que foi um fio que foi. Sim. 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 É isso que eu quero dizer. Pagô, é o príncipe dele. É. É isso que eu quero dizer aqui não. Sim. Sim. Ok, eu estou a leitura para o senhor. Estou dizendo que ele está dizendo que ele está aqui. E ele está aqui para casa. E ele não está sendo uma das coisas. E ele está entendendo que ele não está chegando. E aí , o o que é que é o que é que é a cidade? O que é que é? . Mas o que foi que foi a cidade que eu tenho? Mas o que eu tinha de chico a pequeno, que é um cara quebra a gente seria menor. Então ele se quer, que ele queria esse homem, ou seja, quero falar que ele queria que ele não queria, o que era a cidade, ele já tinha c разные coisas e não tinha razão . E como eu disse que era uma caixa em estava a abandonado. Tem um momento que ele queria ir para ela, e os pequenos disser Brandon disse que eleELLa dizendo que isso é que eu falei que ele disse que aquelenesspler eternal eternamente Eu quero ver o tema, porque eu gosto de comer você já está em forma desta forma. Eu gosto de ver, eu quero te ir mais a última vez, que você diz o Mokace, que não acabou que Deus me lhe responde, ele falou que eu quero dizer que você tinha tira uma pessoa que falou, Vincent não morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. O amor de ele, o artigo de ele, o amor de grandeza, o amor de grandeza que ele criou, o que ele tornou a seguir, o que ele faz isso. Quando eu vejo o texto de ele todos os dias, eu vejo uma nova 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 vida e uma nova nova vida. Ele é a grande grandeza, a grandeza do mundo. É a grande grandeza do mundo. Mas agora, Van Gogh não é uma grande grandeza, mas é a grande grandeza do mundo. Não é algo. Não é uma grandeza. Não é uma grandeza. Eu digo que não entendi duas vezes, ele dizemos apenas apenas... Ele dizemosychremos que essas atrizes, a gente conhece algo, mas ainda sabemos. Ele dizemos que é mais de tudo. Então eu acho que o tempo é realmente, a tempo não entendiou. Ele dizemos que é realmente muito. Eles não pudessem amar você, mas ainda seu amor foi verdadeiramente. Quando no hope was left inside, on the starry, starry night. E aí, o que 15 anos? que eu falo que eu falo que não me agradeço, mas o que eu falo é que eu falo é que eu falo é que eu falo. E eu falo que eu falo que eu falo muito. Porque no mundo não tem mais de quem tem quem é que eu falo. Então é porque é muito importante. Oh! oho! 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 que eu acho que eu acho que não sei o seguinte Eu vou dizer que vocês dois ouvir o que o oho. Poder você ouvir o que é que você tem que eu aprendido o que você aprendido mais Oho! você deve ouvir o que é que eu aprendido com a próxima ou tenemos que aprender É isso aí. Ok. Eu vou falar primeiro. Ok, vamos dizer assim. Vamos dizer só que a gente precisa ser bipolar que está conseguindo. Que é que whileing um cinto, está segura e muito bem a ver. O que é o que é o que é o que é? Esse é o que eu quero dizer efeira Moçada, Márquas, 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 Márquas. e não é o problema e é um problema que é o problema que é o problema o problema o problema é o problema que nós vermos o problema está em 200 anos se me encontrou porque comunismo o problema o problema que eu no apresente Turbulence ou Therapy Primeira ... Se não tem o quadro Pessoas aí Você percebe que É então ela é uma pessoa que se sente o que ele é um problema, então ela é um problema, então ela é um problema em sua visão que ela é um problema, isso é um problema, você acha que se sente o que ele é um problema? Então vamos fazer isso antes. Se você ouvir, você gosta de seguir o canal? Você pode ir ao canal do YouTube. Você tem o que conhece? Você tem o que conhece o canal? Você tem o que conhece o canal. Você tem o link para o canal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver em Facebook. Você pode ir para o canal. E se você gostou de aprender online, você tem um curso de course. Você gostou de aprender sobre o background, se você gostou de aprender sobre isso. Ah, eu acho que você gostou de assistir. Então, eu vou te ver com o link do curso de course, e vou te acompanhar no Facebook. no Facebook em que no ptui tem um aumento de custos hoje em dia eu quero agradecer a todos vocês estão aqui com a gente eu quero agradecer para vocês muito mais com a gente quando eu estou aqui hoje eu vou agradecer eu quero agradecer de vocês se você quer falar sobre eles se você quer ouvir o dia em dia de novo ou se gostar de ouvir no dia 1-0-0-0-0-0-0-0. Então, vamos tentar aprender. Vamos tentar ver a grande coisa dos meus amigos. E se você gosta hoje, se você gostar de compartilhar. Se você gostar de compartilhar, se você gostar de subscrever no YouTube. Você pode ouvir o nosso livro na playlist de Journey with Art. Pintui falou que há muito tempo que você está assistindo a fazer um trabalho muito mais rápido. Eu acredito que eu vou fazer um trabalho de Van Gogh para fazer um trabalho muito mais rápido. E agora eu vou fazer um trabalho muito mais rápido. Então, se você gostar e ver que é um trabalho, você pode fazer um trabalho para fazer um trabalho. E o journey with art. Você pode acompanhar o bê-r-bê-r-bê-r-che. Você pode acompanhar o que você pode. Ou seja, você pode fazer um trabalho de QR Code. E aí Ránsia-douk-sứa e ránsia-kai-já-gai-barn-kun. Como você diz que o nosso sponsor está aqui para conversar com você. Sim, eu não sei o que você está aqui. Obrigado por você, meu irmão. Dorm, mas eu vou ver o que é bom, porque você vai ser lom. Quando eu vou falar sobre ele, eu vou te dizer que você vai ser lom. Ele vai ser lom. Isso é verdade, obrigado por você, meu irmão. Eu vou te dizer que eu vou te dizer muito bem. Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. Seguindo, você pode olhar para o outro lado. Então, vamos continuar com um pouco. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, Sápdaña é o Monê. Sim, sim. Mas não é depressa. Delightful. Por favor, é o Monê. Por favor, o que você gosta de ouvir e não gosta do trabalho. O que você gosta? É muito cair, exatamente. Para vocês terem o que é bom? Olha, excelente! Respirando. É muito bom. Olha, olha, olha. A internet não falta. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha que o que eu faço. Essa é uma coisa que eu já sei. O que não fica prazer em mim? É, eu já não fica prazer em mimar. Eu nunca estou trabalhando. Eu tenho que me invitar. Eu soube, eu não sabia que assim... E quando vieram, não conseguiu vergonha, é muito importante. Tem gente que enviar o Papermint Films. Vocês viram algumas pessoas me disseram sobre isso. Olha o vídeo, até chegar em Black in Healer. Obrigado, muito obrigado. E depois de continuar com a house. Obrigado, muito obrigado. Eu não me lembro. Aqui tem um trombo. Eu consegui ser um trombo. Não é que você goste ou não goste de ouvir o senhor, mas eu gostaria de ouvir o senhor. Porque eu gostaria de saber mais sobre isso. Quer saber fazer o que está acontecendo e ter de ver o que está acontecendo. Quer saber sobre o que está acontecendo e ter de ver o senhor também. Então, eu gostaria de ouvir o senhor. Você tem um comentário para responder? Tem um momento em um time de verão. Não há dois lembra para responder. Você pode ouvir o senhor. Você vai ter um time de verão a pang. Você precisa perguntar você. Você não tinha tempo deSheila, mas eu vou fazer essa pergunta. Ok, então. Você pode dar um tempo deória a pang. Lá de uma hora de de ser retirada há um tempo e ir embora. e aí assim e aí aqui e aí ok porque se você vai se você quiser se você vai se você vai se você vai Obrigado por você, Pituí, e também. Obrigado por você, pessoal e todos os assistirem. Vamos continuar na Klapp House. Obrigado por você, senhor. Obrigado por você. Obrigado.